Pelo amor de Deus, depois dessa eu vou até ver minha água que tá escantando pra eu tomar banho. Se vocês jogarem muita energia, o espetáculo vai ser muito bom, mas se vocês jogarem muita energia, o espetáculo vai ser mais ou menos, só o que você tem feito, tá? Então se prepare, se prepare, hein? Agora, aquele grito. Se eu jogar muito alto, brinca muito alto, hein? É um, é dois, é três e... Me joguei, me joguei que eu queria fazer um truque. Eu vou fazer um truque, é uma homenagem à minha cidade, que as pessoas moram em cima da alta, em cima da alta, e pra subir, eles têm que usar o quê? Um elevador subindo. Pode ser, pode não, só porque eu moro aqui no meio. Agora, se prepara, peçada, se prepara, é o último lançamento. Brancinha, você tá pronta, mulher? Eu tô quase pronta, eu tô tomando banho aqui de água quente. Água quente? Água quente na torneira, já sai água quente aqui, menina. É um, se prepara que é o último. É dois, ó, confio em vocês, hein, galera? É três e... Nem começou, o pessoal já tá aplaudindo. Calma, menino, vai começar, nem começou o show ainda. Agora vai, nem malabarizinho. Vai, vai, Fusquinha. O pessoal tá 75% com a gente. Tem um pessoal que é bem preguiçoso, mas a maioria são gente boa. Senhoras e senhores, respeitável público. A Companhia Circo do Asfalto orgulhosamente apresenta... Como o espetáculo, o show da pérdia. Com ele, o malabarista Joe. E com ela, a palhaça Frustuquinha. Com o palitinho e que não vem participação especial. E é um. E é dois. E é três. E... 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 Mas acertou. Só ela acertou, né? É, ó, peraí. Mais ou menos. De novo, de novo, de novo. De novo, tá bom. Atenta lá pedindo, pessoal. Por que que acontece? A gente apresenta no Brasil inteiro. Nosso Instagram, a gente tem, tipo, 10 mil seguidor. Tá ligado? É pouquinho, mas... E aí, o que que acontece? Tem gente do Brasil inteiro, vai chegar... Caraca, o pessoal de caixas é essa. Caraca. Não mesmo. Não, a gente vai dar uma segunda chance pra vocês. Porque vai estar filmando, depois vai pro Instagram e vai falar... Caraca, mano. O pessoal de caixas é muito legal. Então, a gente vai dar uma segunda chance. Uma segunda chance pra vocês. A gente vai começar de novo. De novo. Quando a gente chegar aqui, colocou o pé assim no picadeiro, ó. O pé. Todo mundo vai pegar a mão assim. Isso. Fala, mano, pessoal. Ele vai dar uma mão, gente. Ele vai dar uma mão. O pessoal, ele vai dar uma mão. O pessoal que você colocou do pé, ele vai dar uma mão. As duas. Se não souber, ele vai ficar do lado. Isso. E aí, quando a gente chegar aqui, vocês vão repetir esse movimento bem forte. Agora vocês... Boa, grita, tudo bem. Já é isso, então, recado. Bota pra fora. Bota pra fora. Olha, gente, eu quero ver energia. Então, vou fazer de quadratinho. Não se vê ainda. É, vai lá pra cá. Mas vai lá pra cá. Ô, moça, quando eu chegar, por gentileza, a senhora pode dizer pra vocês, quem é? Eu te amo. É, eu te amo. É, eu te amo. Ah, ela vai falar. Então, tá bom. Vamos começar com a gente. Moça, você grita que tá bem forte. E quando eu chegar, gostosa. Não, não. E eu já falo com a moça, moça, vai se descabela, descabela. Mas não descabela não, se não for a careca. Porque, às vezes, a pessoa não fica mesmo. Olha que as pessoas mandam lá. Isso. Não, manda ver, manda ver. Pessoal, já amanhã não chega bagunçada, mas hoje tá liberado, viu? Vamos lá pra trás. Vai começar. Agora sim, Francisquinha. Senhoras e senhores. Respeitável público. Companhia 5 do Asfalto orgulhosamente apresenta... O espetáculo, o show da percha. Com ele, o malabarista Joe. Com ela, a palhaça Francisquinha. Com palitinho e quinazinho. Entrando pela primeira vez, com muita energia... É um... É dois... É três... Era isso que eu tava falando. Você pega e fecha a mão, é? Óbvio, fecha sim, pela mão de ela. Não, 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 não. É um palco, é um palco, é um palco, é um palco, é um palco. É um palco, 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 é um palco. Agora vai começar, viu, moça? É nessa energia que nós vamos começar o espetáculo, senhoras e senhores. Aqui mesmo, hoje, pela primeira vez em Caxias. Muito orgulhosos. E eu queria chamar o primeiro número da noite. Sim, ele que é o melhor, o maior e o mais bonito malabarista da Companhia Circo do Asfalto... Ô Francisquinha da Companhia Circo do Asfalto... Ele que é conhecido internacionalmente lá no Paraguai. Ô Francisquinha, eu sou conhecido em mais país, não é só no Paraguai, não. E também em Teresina, ele é conhecido aqui. Ô Francisquinha, Teresina é o meu país, pronto, Teresina é cidade aqui do lado. Teresina não é país normal. Eita, senhoras e senhores, sem mais delongas, recebo com fortes aplausos para ele, o incrível malabarista Joe. Muito bom, muito bom. Acho que nós estamos sentando por aí. O que aconteceu? Palitinho? Palitinho deu fone. Dá play aí, menino. Deixa eu fazer um truco de físico, antes de começar a música. Isso, passa a mão, dá pra ensino. Pera aí, Palitinho, você precisa de ajuda, tá chegando as técnicas do SESC. Vai dar certo. É a outra, a outra, Patinho. Pera aqui, tem pesquinha. Manda mais um, manda mais um. Manda mais um, manda mais um, manda mais um, manda mais um. Manda mais um, manda mais um, manda mais um, manda mais um. Tem 맞는 números que aliás são pretensosrios pra vocês. Terminando, gente, hum, Philipp. T northeast. É muito bom, manda mais um, manda mais um, manda mais um, manda mais um oito, Muito bom, manda mais um para o avalão. Não, tanto hoje já há karth散as com oて, nãoように. shotilar atenção com o Zukunft Ooh. de fato Messias dela e o povo saiu, dê o meio, som nos faz lá, e já tem avali. Aätta, tchau notice em,